Muito bem, estamos de volta e a Diocese de Guaxupé suspendeu batizados, casamentos e a missa de Crisma. O decreto episcopal do Bispo Dom José Lanzaneto orienta igrejas a realizar missas online. Nós, aqui na Catedral e todo o território da Diocese, é importante lembrar que durante esse período de decreto, não haverá batizados, não é? Pede-se que não se tenha batizado. E aqueles casamentos que estão agendados já, posteriormente, a pessoa quiser casar, claro que nós vamos estar conversando, se quiser agendar mais para frente, ou se quiserem casar, podem casar, mas o número vai ser muito, muito restrito, é muito restrito. Então, as pessoas que estão agendados, casamentos, é importante que procure também para uma boa conversa, para a gente ver, acertar aí como nós vamos fazer a celebração. Os batizados, se puderem, depois deixarem mais para frente, não é? Para que também nós possamos tomar todo o cuidado necessário. E se for também batizar, tem que ser assim com um número bem restrito, muito restrito, não é? Mas é importante que se marque uma outra data, assim como casamentos, assim como batizados ou outros sacramentos. É importante que se agende um pouco, porque nós não sabemos por quanto tempo esse decreto perdurará. Então, mas é importante a gente conversando e dentro desse tempo de pandemia não tem jeito de prever nada, não é? Não dá para fazer planejamentos muito para o futuro. É, sempre nós vamos refazendo, tá bom? Mas vai ter, mas vamos conversando e vamos alinhando os passos, que as coisas vão dar certo, se Deus quiser. Deus te abençoe.